O que somos, diz pra mim, o que somos Fala pra mim que cê pensa de nós, amor Fala pra mim que eu tô teu e sou o único Tipo droga, cê me vencei, ó Sua ausência causa beijo e nem cê me Percebi em suar, depois que você se arrumou foi embora Entendo que você teve que ir Por um lado até bom, que dá mais saudade de ficar mais gostoso quando você volta Porque cada dia que passa você só fica mais gostosa Dá vontade de comer, tá assim, nós faltou no vídeo que tu pode De comum, de ladinho, falo no seu beijinho as coisas que tu gosta Como você preferir, só relaxa o gole Eu até gosto de sentir saudade Gosto de lembrar do jeito que cê beija Sou apaixonado por cada detalhe seu Tudo é meu, tudo é seu Vai amor, então fala que tu é minha Vamos admitir que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Fala que tu é minha Toma de mente que nós combina Nós dois juntos é fogo e gasolina Tu gostou da minha pegada de cria Cara na cara, no pelo e na pele Copos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Cara na cara, no pelo e na pele Copos em trans, você tão sexy Me agradecendo por te deixar leve Que nada amor, você merece Oi, 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 Oi Fala condenado por todas as teus testes Fala com Emma